Salve noobs, aqui quem fala com vocês é o Marcos, o dono do canal e o canal é meu, beleza galera? Tô passando aqui pra mostrar pra vocês como é que faz pra pegar o Rocket League aí de graça Você vai aqui no site da Epic Games, né? Coloca lá Rocket League ou vai aparecer lá no começo como tá gratuito, né? Você vai clicar aqui em adquirir, vai pedir pra confirmar, vai vir como se fosse um extrato aí de uma compra E já era, só instalar e jogar, beleza? Bora pra gameplay, é nóis! Não, não Nossa, tá difícil essa partida aqui, hein rapaziada Tá do mundo ruim Nossa Caralho, o Eduardo tem um ponto, mano Olha eu, ó! Caraca, Cacilhas! Acabou a música! Roberto Carlos! Eita, eu fazendo gol contra aí Vai lá, se você for do meu time você vai trocar música nenhuma, hein? Vou falar logo a verdade Ele é do meu time Obrigado Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu! Dá-lhe, x-qu-d-lis! Noobies YouTube aí Ah, moleque, manda um salve aí pra rapaziada do YouTube Fala pra deixar o like aí Provisão, Vigaroide jogou aí Ai, eu não agarrado Ah, tomou muito bom É normal Normal, normal Se eu boto pra agaçar Se fosse o Flamengo, nada disso teria acontecido Não vai, vai, se prepara É, o Flamengo perdeu na última, né? Se fosse o Vasco Brabão Olha o meio, fi Olha o cara com carrabeta de fogo O que é isso? Olha a oportunidade, olha a oportunidade Perdi Sabi Tá do meio Não, não, não Roubaram o meu gol Caraca, mano Quando dá Quando dá Quando dá aquele tapinha, mano É muito rápido, velho Que gol, fi Tá achando que tá jogando onde? Na sua rua? Eu acho que sim, hein? Ai, ai Respeita nada Olha o Bruno fazendo o gol no 6 aí, ó É isso aí, time Tem que usar a covardia mesmo Vambora É isso aí mesmo Ó eu vindo, ó Ó eu vindo, ó Meu Deus Ah, eu fui, né? Eu não falei que ia voltar, né? É verdade Quer dizer, às vezes não É, gol Gol, pelo amor de Deus Tá jogando o quê? Você tá jogando o quê? Vôlei? Gol Sai do meio, velho Sai do meio também, seu Vacilão Acho que é quem? Eu sou eu, fi Preciso dizer muita coisa não Ó eu dando a voadora no pé da boca do seu Pé do estômago aí Já foi um de bem Já foi um de bem Não, não, não Tá gostando? Tá gostando? Ô, viado É, eu viado nada Tu me explodiu aquela hora Achou que ia ficar barato É lógico que ia Nossa, subi no final do estádio ali, ó Pera ele, quebra ele Meu Deus, véi Meu Deus, tira essa p*** Tô gostando dessa partida não, hein, rapazes Vai o meu time, eu Cheguei plantando Olha, olha eu Como eu vou Como eu volto Olha eu, ó Ó o de cobertura, ó o de cobertura Não vai bater Ai, p*** Meu Deus, eu tô tão rápido que eu não consigo controlar Freia Que freia, fi Respeita o Braia, p*** Vai, faz aí, faz aí Freia Ah Cadê meu time, véi E a carreta fracão, mas você Dá um otóreos aqui, véi Pra ajudar nós, véi Mas aí a bola já tá vindo pro gol de qualquer jeito Ah, se aparecer traidor, é gol contra, hein O Rodrigo dá um aparecendo uns três ali Ô, não bate a bola pro nosso gol não, viado Vai, Eduardo Ah, meu Deus, time Tá comemorando Até comemorando Já caí comemorando, olha lá, ó Aí, Eduardo, viu os carros que eu tinha que bater Olha lá, gente Faz já só pra comemoração, olha lá, ó Que triste agora, hein Caralho Caralho Falei pra não colocar esse nome de carreta furacão aí, né Salve, rapaziada Vim aqui no final do vídeo pra pedir pra você Deixar o seu like Compartilhar Se inscrever no canal e ativar o sininho Beleza? Vou tentar trazer mais vídeos aí com o Khan Se eu conseguir Se eu não conseguir, eu trago o normal Mas vai ter sempre vídeo aí, novidade Beleza? É nóis E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau